Seja bem-vindo ao Negócios Estranjados. Portugal deixou Macau para trás em 1999, mas as relações entre o país e a região continuam fortes. A antiga colónia portuguesa apresenta taxas de crescimento de fazer inveja e o jogo é o cartão de visita, mas Macau quer também diversificar a sua economia. É com carinho e saudosismo que Portugal olha para Macau. Outra hora administrada por portugueses que deixaram para trás aquela que é considerada a última colónia europeia na China em 1999, a região administrativa especial de Macau da República Popular da China apresenta taxas de crescimento de fazer inveja. Entre 2000 e 2009 cresceu em média 9,6%. Para este ano as perspectivas são boas. O Economist Intelligence Unit espera que esta economia seja das que mais cresça no mundo em 2012. O jogo é hoje o cartão de visita de Macau. Só em 2011 as receitas brutas conseguidas com a sorte de uns e o azar de outros chegaram aos 25,6 mil milhões de euros, mais 42% que no ano anterior. Mas os governantes querem diversificar a economia, apostar nos serviços, nas grandes conferências e nas novas tecnologias. Apostas que se tornam fáceis, já que Macau tem também um ambiente favorável aos negócios. É um mercado aberto ao mundo, com um porto franco e uma zona aduaneira e uma carga fiscal reduzida. A localização geoestratégica é também uma mais-valia, assim como as relações com os países de língua portuguesa. A região aposta forte na plataforma de serviços de cooperação económica e comercial entre a China e os países de língua portuguesa. Com Portugal ficaram as relações históricas, enquanto que comercialmente são incipientes, mas a crescer. De janeiro a maio deste ano, as trocas comerciais diretas entre Portugal e Macau atingiram os 96,9 milhões de patacas, o que representa uma subida das compras de Macau a Portugal de 35%, enquanto que as vendas de Portugal cresceram 59,7%. Olhamos para Macau com as presenças da comendadora Rita Botelho dos Santos, secretária-geral da Junta do Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os países de língua portuguesa. Jorge Rangel, presidente do Instituto Internacional de Macau. José Cesário, secretário de Estado das Comunidades Portuguesas. José Pereira Coutinho, deputado na Assembleia Legislativa de Macau. Obrigada a todos por estarem presentes neste negócio estrangeiro. Vou começar por si e perguntar-lhe desde já qual é a importância de Macau aqui na ponte entre a China e os países de língua portuguesa. Eu vou dizer um bocadinho a história do Fórum de Macau. O Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os países de língua portuguesa foi a iniciativa da República Popular da China e com um grande apoio de Portugal, incluindo os restantes seis países de língua portuguesa, nomeadamente Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e Timor-Leste. Portanto, todos os países acordaram que deveria, portanto, em conjunto, traçar um rumo de cooperação econômica e comercial e agora abarcando também na área cultural, para poder, portanto, encontrar um rumo de cooperação econômica no sentido de estreitar as relações. E a decisão da República Popular da China foi, no ano passado, em 2011, integrar no plano estratégico de desenvolvimento da República Popular da China, decidir Macau como plataforma forma de ligação para a China e os países de língua portuguesa. E durante esses, vai fazer dez anos da criação do Fórum de Macau. Durante esses anos, nós temos feito muitos contactos com Portugal, servindo Macau de ponte e de porta para o grande delta do Rio das Pérolas, bem como ajudar os empresários para, portanto, penetrar no mercado de Portugal. E, ultimamente, temos feito muito, aliás, a estatística estava, portanto, a revelar que as exportações de Portugal para a China elevaram. Isso, digo, paralelamente, Macau deu um grande contributo para isto, uma vez que nós temos um grupo grande de empresários lusodescendentes e portugueses que estão a residir em Macau e que têm dado, dar um grande contributo nessa ligação. Temos advogados, temos arquitetos, engenheiros, construtores, banqueiros, advogados, etc, etc. Temos muitas pessoas, todas as áreas que têm estado. E o governo de Macau apoia, desde que hajam associações de matriz portuguesa que estejam interessadas em organizar atividades no âmbito cultural, no âmbito de relações econômicas, comissais, nós damos apoio financeiro, de tal forma que haja, portanto, um encontro de empresários e de parceiros econômicos para poder, portanto, fomentar esse estreitamento de cooperação. E tem dado frutos, no fundo. Tem muito e, aliás, o Fórum de Macau também é uma entidade, embora seja de organização mais ou menos a nível internacional, mas a parte integrante é o governo de Raem dar o apoio logístico e financeiro para todas as atividades, nomeadamente convidando os portugueses para participar de diferentes atividades em todas as áreas, modernização administrativa, pequenas e médias empresas, turismo, capacitação. Agora vamos ter, portanto, brevemente, em setembro, um coloquio sobre capacitação para as pequenas e médias empresas. Portugal vai participar por sete elementos e, no final, vamos ter, este ano ainda, portanto, um coloquio sobre o desenvolvimento da medicina chinesa. Portanto, no ano passado já fizemos várias atividades convidando também Portugal e os sete países liga portuguesa. O objetivo não apenas é estreitar relações entre China, Macau e Portugal, queremos também que haja, portanto, algumas relações multilaterais ou bilaterais. Ou seja, Portugal, Macau, China e Angola. Portugal, Macau, China e Brasil e temos tido alguns sucessos neste aspecto e só gostaria de dizer que o vinho de Portugal está a ser muito reconhecido lá na China. Também estivemos com o doutor Cesario em Xangai, fizemos uma promoção grande e que já estão a comprar, além do vinho, azeite de oliveira, porque comprava azeite de oliveira da Espanha. Já lá vamos a essa parte dos produtos e, no fundo, como é que os chineses e os chineses de Macau conhecem os produtos. Queria só agora passar a palavra e já volto a falar consigo e perguntar-lhe, no fundo, qual é aqui também a importância da própria comunidade portuguesa em Macau em estabelecer esta ponte, no fundo. A presença portuguesa em Macau faz-se pela cultura, mas, fundamentalmente, iria pelas gentes. E, portanto, há em Macau uma comunidade que é muito importante. A doutora Rita Santos já o referiu. É uma comunidade muito diversificada, com muitos quadros e muita gente na área dos negócios e que é muito importante, é fundamental nesta relação hoje económica. Eu diria já não é entre Portugal e Macau, é entre Portugal e a China. O delta do Rio das Pérolas e muito mais, muitos outros espaços. Efetivamente, Macau, nós dissemos há alguns anos, Macau nunca poderia desaparecer das prioridades de Portugal. E nós ficamos hoje muito felizes quando vemos estas iniciativas que têm sido levadas a cabo. Muitas delas com a participação do Fórum, muitas têm sido as delegações ou de empresários portugueses que têm visitado a China ou de chineses que têm visitado Portugal e muitos deles, efetivamente, passam por Macau ou têm uma relação com Macau exatamente através do Fórum. E, portanto, nós ficamos muito satisfeitos por isso. Estamos a dar muitos passos. Como sabe, as nossas exportações para a China neste primeiro semestre praticamente triplicaram. Portanto, hoje a China já é o nosso décimo parceiro comercial em termos de exportações. Já ultrapassou o Brasil. E, portanto, isto tem uma relevância extraordinária. E o potencial é muito grande. O que nós temos é de perceber uma coisa. É que nos negócios, nós quando nos envolvemos nestas coisas, temos de perceber que temos de ganhar todos, ambas as partes. E o português sabe isso. O chinês sabe isso muito bem. Temos de ter uma relação de confiança. Temos de nos olhar olhos nos olhos e ver a forma de defendermos os nossos interesses. Temos consciência que o empresário chinês vai defender os seus interesses. O empresário português vai defender os seus. E, assim, vamos conseguir defender os interesses das duas partes, obviamente, tendo aqui Macau um papel privilegiado. Esse ponto de Macau aproxima as duas partes. Aproxima. A nossa presença em Macau... Eu recordo-me que na altura da EDP, Eduardo Catroga disse que Macau tinha, no fundo, ajudado também, de alguma forma, ao negócio, não é? Sim, sim. E pode ajudar muito mais, como eu digo. As autoridades... Deixa-me dizer uma coisa que é muito importante. Eu, ao longo destes anos, destes últimos dez anos, tenho visitado Macau todos os anos. E posso confessar-lhe uma coisa. O carinho com que as autoridades de Macau têm tratado a cultura portuguesa é extraordinário. Porque em Macau continua a haver imprensa em língua portuguesa, imprensa escrita, imprensa falada, televisão. Continua a haver grupos folclóricos portugueses. Há cultura portuguesa. Isto deve-se a quem? Muito. Obviamente aos dos descendentes, mas também muito à proteção, ao incentivo das autoridades de Macau. E, portanto, isto para nós é um aspecto muito importante. Eu tenho relevado em todo lado onde vou. Sempre que recebemos aqui autoridades chinesas, temos feito questão de lhes agradecer, naturalmente, esse esforço. Nós entendemos que é extremamente importante. Há várias instituições em Macau que refletem sobre as nossas relações. O Instituto, o Dr. Jorge Almeida já está aqui presente. A própria Assembleia, o Dr. Pereira Coutinho é um exemplo disso. Há um conjunto de instituições em Macau que conseguem fazer esta articulação e sempre com um incentivo muito grande das autoridades locais. Isto para nós é um aspecto muito importante porque nos permite hoje estarmos muito mais próximos da grande China. Pegando aqui nas palavras do Sr. Secretário de Estado, pergunto-lhe se efetivamente os portugueses são vistos com bons olhos, com carinho e, por outro lado, como é que se consegue manter uma cultura viva desta forma? Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. Para mim é uma grande honra estar aqui. Como natural de Macau e português, de facto, as autoridades de Macau têm um grande carinho por tudo aquilo que é português. Macau tem uma história que vamos completar cerca de 500 anos e é evidente que nós temos uma grande responsabilidade, todos nós, quer estejamos em Macau, quer estejamos em Portugal. Macau é património mundial da Unesco. Muito daquilo que Portugal fez de Macau continua a estar lá e é símbolo de muita coisa. Macau é uma cidade pequena, tem uma história muito longa e é um ponto de atração turístico dentro da República da China. Como sabe, todas as províncias chinesas são mais ou menos iguais em si, mas Macau e Hongkong são diferentes, mais principalmente Macau. E devo dizer que a China é, neste momento, a nível mundial, a classe média tem mais aumentado. E, nesse sentido, reflete-se em Macau. Nós temos uma taxa anual de visitantes de cerca de 28 a 30 milhões de pessoas. Ora bem, se uma porcentagem mínima pudesse vir a Portugal, ora, de facto, seria uma mais-valia. Esse intercâmbio, aquilo que a doutora Rita e a doutora Cesar acabou de referir, de servirmos todos numa plataforma, colaborarmos mutuamente para atingir o mesmo objetivo, todos nós ganharmos que tudo isso é extremamente importante. Temos de ser pragmáticos, diretos, com o sentido de visão e responsabilidade, porque o objetivo é único, estamos todos bem. Pergunto-lhe se as relações com Macau ganharam agora novo incremento e se até agora andavam um pouco adormecidas, ou se, de facto, só agora é que cresceram, ou se foram, no fundo, sempre mantendo-se constantes. Bom, é evidente que no período de transição havia grandes dúvidas, expectativas em relação ao futuro, o que é normal sempre em períodos de mudança histórica, mas pouco depois o governo chinês deu sinais claros que queria que Macau cumprisse a sua vocação histórica, que era, afinal, de ligação com o ponto, com a plataforma de ligação com o mundo lusófono. E a partir daí, todas estas relações ganharam uma dimensão nova e a criação do fórum para a cooperação foi fundamental para servir sustentáculo para o desenvolvimento destas relações. Mas eu gostava de referir também a parte cultural, porque, naturalmente, as relações são económicas, mas devem também ser o mais possível culturais. E neste âmbito temos de contar com o Estado Civil de Macau, porque, felizmente, há uma relação muito estreita entre entidades públicas, que é o caso do Fórum de Macau, e entidades da sociedade civil, que é o caso do Instituto do Estado de Macau, associações várias, uma presida pelo doutor Pereira Coutinho, que é um dos funcionários públicos de Macau, que tem uma dimensão impressionante, que congrega toda a função pública e até gente que, não sendo da função pública, está de algum modo ligada também às preocupações da comunidade. A Associação dos Macaenses, a Casa de Portugal, podia citar aqui uma quantidade delas, a Associação dos Aposentados de Macau, é uma quantidade de associações que cada uma, a Associação Promotora da Instituição dos Macaenses, cada uma, no seu âmbito, vai desenvolvendo relações com Portugal, através de relações que já existiam antes, mas que foram mantidas e até desenvolvidas, em muitos casos, depois da transição, e todas elas, em colaboração com o Governo de Macau, ajudam a criar condições para que as relações sejam cada vez mais estreitas. E na área cultural, naturalmente, também estamos preocupados com as universidades, que têm continuado a manter com a Universidade de Macau e outras universidades de Macau, relações de grande cooperação. A Universidade de Macau ainda hoje participa ativamente nas iniciativas do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas e da Associação das Universidades de Língua Portuguesa. Há muito intercâmbio. Muito intercâmbio. O Estudo Politécnico de Macau também participa e tem uma presença constante nas iniciativas do Conselho dos Politécnicos Portugueses. E algumas iniciativas das universidades portuguesas continuam a realizar-se em Macau, com o apoio da China, e a China tem enorme interesse nisto. Quanto à língua, vale a pena referir que, em 2010, foi o próprio Primeiro-Ministro da China que disse que a língua portuguesa tem uma enorme importância para a China, porque é a língua de comunicação da China com um grande espaço lusófono. Portanto, em termos políticos, estão dadas as diretivas necessárias para que depois as instituições públicas e privadas cumpram cada uma delas a sua missão. Por outro lado, se calhar não haverá tantos portugueses a falar chinês, não é? Não, mas o interesse é crescente. É crescente. Claro que as duas línguas são difíceis, para uma comunidade e para a outra, mas as pessoas entendem, naturalmente, e a procura da língua portuguesa tem sido muito significativa. São várias instituições que colaboram na difusão e na promoção da língua portuguesa. O Instituto do Estado de Macau tem também dado a sua colaboração nesse âmbito. Vamos brevemente, agora em setembro, fazer mais um seminário com a colaboração do Instituto Politécnico de Macau e o Observatório da Língua Portuguesa, sobre o valor econômico da língua portuguesa, que é um tema que realmente interessa, sobretudo naquela área geográfica. E fizemos, no ano passado, um primeiro colóquio envolvendo o Observatório da Língua Portuguesa, ensinámos um protocolo de cooperação em que o Instituto do Estado de Macau passou a ser o delegado, ou digamos, a apresentação oficial do Observatório em Macau e em todo o baixo espaço extremo oriental. E, portanto, quando o Primeiro-Ministro disse que a língua, o Primeiro-Ministro da China, que a língua é fundamental, naturalmente o governo de Macau criou todas as condições para que se cumpra este desiderato, que é tornar a língua como instrumento de comunicação fundamental entre a China e os países de língua portuguesa. A verdade é que verificamos que há importantes comunidades chinesas nestes países, por exemplo, em Angola, é o fórum que facilita, no fundo, essa integração, essa aproximação. Antes de responder a sua pergunta, só gostaria de frisar, portanto, a importância da língua portuguesa que o governo da República da China dá, principalmente no seu desenvolvimento de espaço em Macau. Está a decorrer em Macau, a partir do dia 13 de agosto, um colóquio sobre o ensino de língua chinesa e portuguesa e que nós convidamos todos os professores catedráticos de todos os países de língua portuguesa, incluindo Portugal, que foram cinco pessoas para estudar qual é a forma de poder divulgar cada vez mais o ensino de língua portuguesa, não só em Macau, como também no grande mercado da República da China e que os países de língua portuguesa também querem também aprender a língua oficial, que é o mandarim, que nós dizemos por Donghua. Portanto, relativamente a Angola, Angola, os laços de relações econômicas entre a China e a Angola já vêm de muitos anos. No entanto, após a criação do Fórum de Macau em 2003, as relações tornaram-se cada vez mais intensas. Já foram várias visitas do dirigente de alto nível da China-Angola e também de Angola à China e em setembro também vamos, vou acompanhar também uma delegação do Ministério do Comércio para poder, portanto, ainda estreitar relações de amizade. Nós estamos nessa fase de não só limitar em termos de projetos a nível governamentais, mas sim projetos que possam, portanto, contribuir para a economia, ou seja, envolver as pequenas e médias empresas. É por isso que vamos ter um coloque em setembro a capacitação das pequenas e médias empresas de tal forma que os angolanos possam, por si só, também criar a sua economia e não depender apenas, portanto, de grandes projetos da República do lado da China. E temos feito isso e vemos que há muitos empresários jovens que vão para Macau, para a nossa Feira Internacional de Macau, que vai ser em outubro, que depois a seguir eles cheguem a outra zona que é muito visitada por os africanos, que é a cidade de Cantão. Também tem a Feira Internacional de Cantão, onde eles compram todos os tipos de produtos de uso diário e, ao mesmo tempo, aproveitamos também para saber quais os produtos que Angola poderá exportar à China através de Macau. E Macau já tem algumas empresas angolanas montadas, porque eles também veem que, efetivamente, com essa facilidade da língua e com essa facilidade de apoio da parte do governo de Rayem, tem que instalar empresas em Macau e de tal forma que possa entrar, portanto, no mercado do grande delta do Rio das Pérolas, que tem-se entre 30 milhões de habitantes. Eu penso que Portugal poderia também aproveitar essa... Portugal tem aqui uma grande concorrência, na verdade, nestes outros países que também falam português, como Angola, como Brasil. Pergunto-lhe qual é, no fundo, a mais-valia portuguesa, da comunidade portuguesa, de Portugal em si, para também, no fundo, conseguir angariar, isto no sentido contrário do que estávamos aqui a falar, investimento, no fundo, da China, em detrimento, se calhar, de outros países. A verdade é que estamos aqui a concorrer a competências emergentes e competências que apresentam crescimentos certamente diferentes dos rossos. Sabe que nós olhamos para os países da expressão portuguesa sempre como parceiros, em qualquer circunstância. Nós ficamos muito satisfeitos quando a China ou qualquer outro país investe em Angola ou em São Tomé ou em Timor, da mesma forma como desejamos que investe. Mas sim, não estava a dizer no sentido mal da concorrência, estava a dizer no sentido bom de fomentar até. Mas é uma... Essa concorrência, evidentemente, existe sempre, mas é muito saudável e tem de ser encarada exatamente com esta abertura. Nós ficamos satisfeitos por verificar esta abertura da China à generalidade dos países de língua portuguesa, dos países lusóforos, todos eles, a começar, evidentemente, por Portugal, não escondemos. E, portanto, este investimento crescente e também o investimento de empresas portuguesas hoje na China, que é bom dizer que eles já existem e têm vindo a aumentar, as trocas comerciais feitas em Angola, feitas em qualquer país de língua portuguesa ou feitas em Portugal são enriquecedoras, muito enriquecedoras para o conjunto dos países de língua portuguesa. Nós temos de olhar para a comunidade dos países de língua portuguesa de uma forma um pouco diferente que temos olhado, não apenas numa lógica política, mas temos também de começar a olhar numa lógica cultural e numa lógica económica. E aqui já se faz isso, em Macau, não é? Em Macau faz isso. Em Macau faz isso. É a questão de, no fundo, se alargar. Que planos é que haverá nesse sentido? Como é que isso se poderá fazer? Sabe que nós, eu entendo, sempre defendi isto, as grandes mudanças fazem-se com pequenos passos, devagar. E é aumentando as relações, melhorando as relações que nós iremos, naturalmente, fazendo isso. Nós temos pequenos, há muitos dossiers que, na lógica, nas políticas bilaterais com os países, com os diversos países de língua portuguesa, com os diversos países lusófonos, há pequenos dossiers que às vezes nos criam problemas. Nós temos de ir eliminando os problemas. Que tipo de problemas? Todo o tipo. As questões que se prendem com os vistos, as questões que se prendem com a circulação das pessoas, as questões de natureza cultural, às vezes a imagem que se tem ou de português, ou do angolano, ou do brasileiro, ou do macaiense, não interessa. São essas questões que nós, todas elas temos de ir ultrapassando, de maneira a criar uma verdadeira comunidade de países de língua portuguesa. E é esse trabalho que tem sido feito. Estamos a fazer esse trabalho. Nós ficamos satisfeitos por verificarmos que, também no plano económico, as nossas exportações, e isso é um sinal muito importante, para muitos destes países aumentaram muito, como aumentou muito a captação de investimento deles. E, portanto, significa que aumenta a confiança. Que é fundamental neste mercado, não é? Em todos os mercados, convenhamos, mas neste ainda mais, não é? E, portanto, nós estamos a chegar, acho que vamos chegando progressivamente a um estádio, diria, de uma confiança muito grande, eu diria praticamente total, que nos permite encarar com toda a naturalidade o investimento do angolano em Portugal, ou do chinês, neste caso do macaiense, ou não, não interessa, em Angola ou em Portugal. Isto tem de ser encarado nesta base. Nós somos um conjunto de países, tem tudo a ganhar e estamos mais próximos uns dos outros. Vamos fazer agora uma curta pausa e já voltamos, então, à conversa aqui neste Negócio Estrangeiro. Um pequeno intervalo. Até já.